Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira, estou aqui para fazer uma dica de matemática para a galera da ESA, Escola de Sargentos do Exército, né? A nossa dica vai ser uma dica de geometria espacial. Eu tenho certeza que você vai adorar, que está sensacional, churibola. Vamos ver aqui comigo, gente? Vamos trocar uma ideia antes da gente começar? Siga-me lá no Instagram, meu Instagram é arrobaprof.renatoliveira. Segue lá, guerreiro, para a gente trocar ideia. Quer falar comigo? Manda mensagem lá direto, show? Minha página no Facebook é prof.renatoliveira, essa é minha página no Facebook. Então, quer falar comigo? Vai nas minhas redes sociais, que tu fala direto comigo, tudo bem? Outra coisa importante, se você não está inscrito no Matemática para Passar, você ainda tem salvação. É só ir aqui embaixo, nesse botão vermelho, e clicar em inscrever-se. Após isso, vai aparecer um sino. Ative, clica no sininho, porque você clicando no sininho, ativa as notificações. E aí, sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar para você e você vai vir aqui nos assistir, que eu tenho certeza que você vai gostar. Show? Então, é o Matemática para Passar com vocês. Galera, essa dica da ESA, de geometria espacial, nós vamos falar sobre cubo. Mas é muito interessante e você deve tomar muito cuidado. Vamos falar sobre a diagonal do cubo. Choribola? O que vocês precisam saber sobre o cubo? O cubo é aquele polígono que todas as suas faces são quadrados, né? E todas as suas arestas são iguais. Show? E aí, vamos ver aqui o que a questão quer da gente. Olha para cá. Vamos ver o que a questão quer da gente. Olha para cá. A diagonal de um cubo, de aresta 1, mede 3. Então, vou sublinhar, cria esse hábito, guerreiro. Por quê? Sempre que tiver uma questão de Matemática, se você sublinhar, eu tenho certeza que é o primeiro passo. Eu sempre falo, 50% é sublinhar a questão, tá? Então, a diagonal de um cubo, de aresta 1, mede 3. Agora, muito cuidado. A diagonal da face, ó, não é do cubo, é a diagonal da face de um deles. A face deles é 1 quadrado. De aresta 2, mede 2 centímetros. Assim, a 1 vezes a 2, em centímetros quadrados, é igual a... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você tem que saber como é a diagonal de um cubo, galera. Diagonal do cubo. Tá? Vamos ver como é a diagonal do cubo. A diagonal do cubo é a raiz de 3. Ok? Diagonal do cubo é a raiz de 3. Tudo bem? É a aresta vezes a raiz de 3, a diagonal do cubo. E você tem que saber também como é a diagonal do quadrado. Vamos lá? Porque a face do cubo é um quadrado. Então, diagonal do quadrado. Como é que é a diagonal do quadrado? É L raiz de 2, né? Então, a diagonal do quadrado vai ser a própria aresta, que é o lado. Vou botar que é L raiz de 2, tá? Só que o L é o A. Tudo bem? Show de bola! Vamos lá? Agora, vem comigo. Ele falou que um cubo de aresta a 1 é de 3, a diagonal. Então, a diagonal é igual a 3. Quanto vale essa aresta, gente? Fala pra mim A1. A1, né? Então, vai ficar A1 raiz de 3 igual a 3. Lembrando que o objetivo final é chegar a 1 vezes A2. Daí, a raiz de 3 está multiplicando, vai pra lá, dividindo. Então, A1 é igual a 3 sobre a raiz de 3. Ah, vou racionalizar. Ah, vou racionalizar. Por isso que eu falei agora. Olha a maldade. Olha pra cá. Maldade de prova. Por isso que eu falei agora, pra você lembrar que tu quer A1 vezes A2. Deixa desse jeito. Você já vai ver como vai ficar gostosinho no final. Tudo bem? Agora, a diagonal do quadrado, da face de um cubo, é quanto? 2. Então, vai ficar a diagonal da face, né? De um, é 2. Como a face é um quadrado, vai ficar L raiz de 2. Sendo que o lado é A2, né? Que é a aresta. Então, vai ficar 2 raiz de 2 igual a 2, correto? A raiz de 2 está multiplicando, vai pra lá o quê? Dividindo. Então, A2 é 2 sobre raiz de 2. Não racionalize agora, porque você tem mais coisa pra fazer. Então, agora eu sei quem é A1 e sei quem é A2. Eu vou achar A1 vezes A2. Quem é A1, galera? 3 sobre raiz de 3. Quem é A2? 2 sobre raiz de 2. E aí, multiplica em cima e multiplica embaixo. 3 vezes 2 é 6. Raiz de 3 vezes 2 dá 6. Tudo bem? Raiz de 3 vezes 2 dá 6. Show de bola? Agora sim, filho. Tu vai racionalizar, viu? Como foi melhor. A conta foi mais suave. Como que vamos? Vamos lá. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 6. Renato, mas eu racionalizei logo e já deu a resposta. Tá certo, cara. Pô. Vamos lá. Vai ficar 6 raiz de 6 sobre... Raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 36 que dá 6. Sumiu, né? Aqui eu venho, ó. Facão. Qual é o meu resultado? Raiz de... 6 é o meu resultado. Qual é a letra correta? A letra C marca o V da vitória. Show de bola, né? Sensacional essa dica aí de geometria espacial falando sobre o cubo. Cuidado. Muita gente, de repente, foi ali e achou que era o outro cubo. Show? Beleza, então, galera. Espero ter ajudado vocês. Foi um prazer. Gostou? Vem estudar com a gente no nosso módulo para a ESA. Tá na descrição. A questão também tá na descrição. O Instagram do Matemática pra Passar tá na descrição também. Só você arrebentar. Show de bola? Beleza, então, galera. Obrigado a todos pelo carinho. E lembre-se sempre. Estudar até passar. Não. Estudar até cair o primeiro salário. Caiu o primeiro salário, você tem certeza que aquele carga é teu. Show? Um beijo. Obrigado, sargento. Até a próxima.